Olá sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. No vídeo de hoje iremos falar da nova Chevrolet Montana 2023. A nova Montana é um veículo que caiu no gosto popular. O estilo, elegância e conforto são as principais características. Por conta disso, identificamos informações sobre as versões, consumo, motor e ficha técnica do Chevrolet Montana 2023. A Montana veio para reformular o mercado. Isso porque o veículo chegou com grandes novidades em comparação com as versões antigas. O veículo e chega para disputar espaço com a Fiat Toro, além de estar chamando a atenção de muitos entusiastas de carros. A nova Chevrolet Montana 2023 é tudo o que você espera da combinação entre um SUV e uma picape pronta para qualquer tipo de trabalho. Já começamos destacando alguns atributos, como o assistente de partida em aclive, o acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular e a chave inteligente. Além disso, conta ainda com controlador de limite de velocidade, direção elétrica progressiva, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré e sistema de áudio com quatro alto-falantes. Na parte externa, ela possui quatro divisórias horizontais, além de lâmina cromada. Vale lembrar também que, no quesito iluminação, esta Montana está de dar inveja. Isso porque ela apresenta luzes diurnas em formato LED além de iluminação principal na parte central do para-choque. Na parte de trás do veículo, há uma barra horizontal, com beleza, irreverência e estilo. As lanternas e a parte de iluminação são similar ao Fiat Toro. As rodas da nova Montana foram reformulados e possuem agora cinco furos e cinco raios em formato de Y e os freios, por sua vez, também beberam da fonte da Toro. Motorização A princípio, a Montana 2023 vai contar com motor 1.2 turbo de três cilindros, oferecendo 133 cavalos de potência e 21 kg frossa-metro de torque. Assim como nos SUVs, ela vem acompanhada de um câmbio automático de seis marchas. Entretanto, a grande novidade é que a Montana virá com versões manuais, uma combinação inédita. A princípio, o modelo está disponível em duas versões LTZ e Premiere. A versão LTZ traz os seguintes opcionais. Seis airbags Chevrolet MyLink 8 integrado OnStar e Wi-Fi nativo, sendo necessária a contratação de pacote de dados fornecido pela operadora Claro Rodas de alumínio 17 Chave com sensor de aproximação Câmera e sensor de ré Protetor de caçamba Capota marítima com a melhor vedação Transmissão automática Portas com sensor de aproximação Partidas sem chave Bancos com acabamento de alto padrão em tecido mais revés premium Enquanto isso, a versão Premiere oferece Todos os itens da versão LTZ Ar-condicionado digital automático Alerta de ponto cego Faróis full LED Banco com revestimento premium Carregador sem fio Se você ficar realmente interessado em trocar seu carro e a Chevrolet Montana pareceu uma boa opção, saiba que de acordo com a montadora os preços são a partir de R$ 116.890.000, podendo chegar até R$ 140.490.000 Contudo, vale ressaltar que os valores podem sofrer alteração conforme a localidade e itens de série inclusos Portanto, pesquise com a concessionária de sua cidade Se você ficou na dúvida de algo, deixe seu comentário abaixo Obrigado por ficar até o final e assistir ao nosso canal Fique atento a próximos vídeos e conteúdos interessantes sobre os carros no canal Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo